A sigla MEI significa Microempreendedor Individual, um modelo empresarial simplificado, instituído por lei desde 2008, para facilitar a formalização das atividades de quem trabalha de maneira autônoma, com direitos e obrigações de pessoa jurídica. Quem se cadastra como MEI passa a ter um CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária e o acesso ao crédito. Por outro lado, tem a obrigação de emitir notas fiscais. O projeto do senador Alan Rick, do União do Acre, altera a lei do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte para elevar o limite máximo de receita bruta anual do MEI, que poderá passar de R$ 81 mil para R$ 120 mil, e determina que esse valor deve ser corrigido todos os anos, levando em conta a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulada nos 12 meses anteriores ao mês de janeiro. Alan Rick alega que o valor atual está defasado. O enquadramento como MEI tem contribuído para reduzir a informalidade no Brasil, trazendo benefícios significativos, inclusive no âmbito previdenciário, mas há espaço para melhorias na legislação. Nossa proposição é um apelo dos empreendedores que não querem voltar à informalidade, mas que também não conseguirão se ajustar às regras do Simples, caso tenham arrecadação maior que R$ 81 mil por ano. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, e também previsto na Lei do Estatuto da Microempresa. O Brasil conta com aproximadamente R$ 11,7 milhões de MEIs, cerca de 69,7% do total das empresas em atividade. Eles constituem também uma parcela significativa da força de trabalho formal do país, já que dois em cada dez trabalhadores formais são classificados como MEIs. A proposta aguarda a designação do relator na Comissão de Assuntos Econômicos.